E aí galera, mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui agora saindo da rodoviária de Belo Horizonte, no sentido aí ao Cachoeirinha, né, o bairro. A gente tá aqui na pracinha Rio Branco, que é a praça da rodoviária, tem aqui as bikes do Itaú. E é isso aí, vamos passar ali agora em frente ao Shopping Y, Shopping Yapoc, Chavantes, né, que são os shoppings populares aqui de BH, além do Shopping Tupinambás. Calor danado, tá quente. Se bem que choveu bastante, né, então o calor é bom. Solzinho é bom. Essas chuvas que deram aí devem ter dado uma pequena aumentada aí nos níveis das represas, né, de água. E é isso. Sinalzinho que demora, né, abriu. Vamos lá. Bom, aqui à minha direita, tá o Shopping Y, né, Shopping Y, Y Shopping, como queiram. A gente vai passar aqui em frente agora o Shopping Yapoc. A gente vai passar aqui. Olha, lá me disparou ali. O Shopping Chavantes Tá aqui do lado Aqui algumas lojas Que vendem outros produtos Lembrando também O consórcio nacional Volkswagen É o único Abrir um shopping novo aqui agora O Shopping Bellou É o único consórcio Que é direto com a fábrica É o único consórcio no Brasil Que é direto com a fábrica É o consórcio Consórcio Volkswagen Consórcio Volkswagen Paga nóis Prazer em uma propagandinha aqui Paga nóis Meu Cauê Moura diz né Paga nóis E até a contemplação A parcela 33,33% Até a contemplação Então aproveite gente Se compreendem a minha agência Vamos pagar quantos? Três Se não abriu Vamos nessa Bom vamos passar aqui agora Na rua Guaicurus Região boêmia Aqui de Belo Horizonte Onde tem aí Os hotéis para adultos No caso Vamos falar palavrão aqui Quer dizer Não é palavrão É outro nome Mas vamos falar aí Hotéis para adultos Obrigado E é isso Galera lutando aqui Vendendo aguinha Tirei tirar uma grana No fim do mês Galera O centro É assim mesmo É trânsito É correria O centro aqui Em Belo Horizonte Qualquer outra cidade Grande aí O centro é Um dos lugares Mais corridos Que tem mesmo Na cidade Vamos virar aqui Na Guaicurus Região boêmia Aqui do centro E aqui tem várias casas Tá pessoal Vários hotéis aí Para adultos Não é só um Dois não Tem bastante Tem tipo uns Seis Sete Tá Pra você ter ideia Tem até detector de metal Nas portas É Tá achando o que Aqui mesmo é um Aqui é um Ali pra cima tem outro Ali pra baixo tem outro Aqui ó No rum Dessa Desse Marco verde aqui Essa porta é um É um hotel Para adultos Tem até detector de metais Né Aí pra não Ter perigo Tem catraca Pra controle É o negócio é Todo esquematizado Rapaz Achando o que Isso aí Bom Estamos voltando Pra casa Né Então vamos nessa Estamos na Vamos pegar Vamos pegar aqui Antônio Carlos De novo Agora sentido Pampulha Sentido bairro Né Na verdade Radar 160 E aquele ali É radar Mais avanço Tá Ali De trás É radar Mas avança Então Se você passar Acima da velocidade E avançar o sinal São duas multas Que chegam juntas Tá A multa de avanço E a multa de velocidade É É parceiro Tá achando o que Na hora de arrecadar os impostos A galera não tá brincando não É radar duplo na bagaça E foda-se É É Tchau, tchau. A Sprint tá jogando um dieselzinho na cara nossa aqui, né? Normal, o motorzinho deve estar todo desregulado aí, a bomba deve estar desregulada, a bomba de diesel. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui em frente ao Hospital Belo Horizonte, tá? Já é Cachoeirinha. Pra quem aí não sabe, aqui já é Cachoeirinha. Vamos pegar aqui agora, descendo pro bairro. Bom, estamos aí do bairro Cachoeirinha já. Já filmei por aqui também, já fiz algumas filmagens aqui nessa parte, tem aí no canal também. Mas vou continuar filmando aqui pra gente bater um papo. Galera aí da coleta de lixo trabalhando aí. Bom, pessoal, agora é um horário de liberação das escolas aqui, né? 11h10, 11h20, por aí. É um horário aqui que as escolas liberam os alunos, né? Então, a gente vai passar em frente a uma escola aqui. Eu estudei nessa escola, né? Lá em Pereira Lima, mas não liberou ainda. Acho que aí libera 11h30. É um horário aqui. Vamos lá. Não entendi porque ele parou. A obrigatória não é dele. Bom, essa parte aqui você já conhece, então aqui na rua Cônigo Santana, já praticamente do lado da minha casa. Passa aqui todos os dias aí, a maioria dos meus, eu diria que 70% dos meus vídeos tem essa parte aqui. Esse caminho é isso aí, estamos aqui já na esquina com a Bernardo Vasconcelos, aqui é a quadra de esportes, né? São três quadras, duas quadras aí, uma esquadra de peteca, um barzinho e tudo mais, né? Bom galera, então é isso, se você curtiu o vídeo, tá curtindo os nossos vídeos, não esquece de dar aquele joinha, comentar aí embaixo o que achou do vídeo, as dicas pro próximo, dar sugestões. Não se esqueça de inscrever também, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos aqui da região de Belo Horizonte, ou se você é de outra cidade, curte os vídeos, compartilhe também, né? Vamos fazer aí o canal crescer, vamos levar mais conteúdo, levar um conteúdo melhor pra galera. E é isso aí, valeu, agradeço demais a força de vocês aí, chegamos aí nos 260 inscritos, né? Com pouco mais de cinco meses de ir postando vídeos aí, e é isso, valeu galera, um abraço e fui! Valeu!